Fala jovens do meu Brasil, para o meu, bom dia Bastião, bom dia Bastião E no vídeo de hoje eu vou fazer um compilado de como foi nesses últimos dias que está sendo sem vídeo Provavelmente você já reparou que há muitos dias não saiu vídeo no canal E Bastião, não saiu, tem um bom sinal e um mau sinal O bom sinal é que não está trabalhando O sinal ruim sobre isso é que não está dando tempo Bastião E aí foi o seguinte cara Na viagem passada eu fui lá em Diamantina Fiz um videozinho lá indo para Diamantina Vou deixar mostrando aqui agora para vocês verem como é o trecho lá, como é bonito Olha que lugar bonito Está doido com visão, com paisagem Bonito demais Vindo no sentido Diamantina Olha Show demais, show, show, show Caminhãozinho descarregando Olha que eu estou aqui em Diamantina Olha Que lugar topo, viu Cidade fica num buraco Lá é Diamantina Tem força, trem Aperta a bobina e já era Apertadinha e tchau Olha que eu estou aqui rapaziada Próximo a Diamantina, Minas Gerais Olha a visão, pega a visão Vou virar aqui para vocês verem a pedregulha que tem aqui para o lado de cá Olha lá Pega o lugar Viram lá como é que é aí rapaziada Lá é bonito demais as estradas Peguei um dia bem bonito, ensolarado Nascer do sol lá atrás das montanhas Mano, coisa de Deus mesmo Então foi correria Aí eu descarreguei lá Já voltei na segunda-feira mesmo Já carreguei o caminhão de volta Uma mudança lá em Divinópolis Até eu fiz uma enqueta no Instagram Até eu gosto do Instagram por causa disso Você consegue fazer uma enqueta Você consegue interagir com a galera Se você não me segue no Instagram É mais fácil de se comunicar pelo Instagram do que pelo YouTube Então eu faço direto Às vezes enquete Às vezes eu deixo perguntas para a galera fazer E às vezes a gente troca uma ideia bacana lá E na enquete que eu fiz Eu coloquei lá se valia a pena mais carregar fruta ou mudança Porque eu carreguei uma mudança voltando E a maioria, pela minha surpresa, achou que preferiu carregar fruta ainda Então o povo é do horário mesmo O povo desse canal aqui, seguidor do horário, gosta do rojão mesmo Eu carreguei a mudança Até a mudança foi top Queria parabenizar o casal que fez a mudança Deixaram tudo separadinho na porta da casa, na garagem Só encostei o caminhão em questão de uma hora e meia Carregaram tudo Só deu trabalho para me enlonar um pouquinho ali Mas enlonamos Tudo certinho nas caixas Tinha cinco pessoas lá, cinco ou seis para carregar Não encostei a mão em nada Rapaz, foi uma das melhores mudanças que eu já vi E melhor de tudo Descarreguei a três KM Dois KM e meio da minha casa Então, nessa mudança não tem nem o que ver Foi bom demais Aí rapaziada, uma mudança Pensa na organização do casal Todos os bagulhos encaixam certinho Tudo embaladinho Não meti a mão em nada Nada para carregar Descarreguei terça-noite E na quarta-feira era feriado E eu não... Pô, tinha que editar o vídeo Só que, pô, cara Eu cheguei em casa já de uma semana Eu queria curtir minha família e tal Daí eu não editei vídeo Falei, não vou nem pegar no celular Fui fazer outras coisas que eu tinha que fazer Daí na quinta já apareceu essa carga para o Nordeste Então assim, cara Tá faltando tempo mesmo Eu fui na oficina de manhã na quinta Mexi uns negocinhos E já carreguei para o Nordeste E de volta para Salvador Que é, no caso, essa viagem que eu tô indo aqui Então tá bem corrido Não deu para fazer muitos vídeos Mas é isso aí, rapaziada É importante que a gente tá trabalhando, né Sempre que der eu vou estar postando vídeo aí E essa viagem aqui, a início foi dada dela lá em Curitiba Eu não fiz uma coleta em Curitiba Uma em Sorocaba E duas dentro de São Paulo O bicho pegou lá em São Paulo para mim Mostrando ali para vocês, beleza? A saída ali do... Da Castelo Branco Próxima Cacau Show Onde tem aquela parada do cobra, tá ligado? Aquela pintura Vocês não sabem qual que é Então você vai viajar Aí, rapaziada Corrido Corrido demais Nós aqui na Castelo Branco Chegada de São Paulo Acho que aqui é Cacau Show Olha esse mural aqui Essa pintura aqui é do cobra Um artista brasileiro aí, ó Renomado mundialmente Essa aqui acho que tá no Guinness Book Com a maior pintura, acho que é Se eu não tô enganado Um artista cobra brasileiro Fazendo história aí, ó Indo passar um polo Fazer as duas coletinhas Tá corrido demais Tô indo em busca do Kamaçari Não tá dando tempo de nós Editar vídeo O bicho tá pegando Então, rapaziada Essa viagem foi dada a largada ali em Curitiba Pra me fazer uma coleta também em Sorocaba Onde eu já fiz de manhã Agora é 10h48 Chegando aqui na Casa Verde Fazer mais uma coleta E depois partir lá Vá de Canduva Fazer outra coleta E acelerar o carro Mas, rapaz O trânsito aqui tá embaçado Visse Quem tá de rolê de São Paulo É nóis, ó Cê tá doido, bastião Cê acha que não é manja? Manja nada GPS que leva Tô tendo que dar a volta aqui em São Paulo Cheguei na empresa ali Não tem lugar pra parar Não tem lugar pra estacionar Cê tá doido Agora achar um lugar pra estacionar Pra ver se eu consigo fazer o procedimento Pra carregar Acabados Não é fácil, bastião Vai vendo Estacionamento de carro aí, ó Dentro de São Paulo E olha o caminhão aí, ó Cê tá doido, ó As entregas aí, ó Cê tá doido, ó É pra quebrar nós no meio Zona Leste que fala Vai vendo São Paulo Grande metrópole Selva de pedra Cê tá doido, macadão Sexta-feira Vem nós aqui, ó Lá o metrozão Que fichora Mas não vê no trânsito, visse Ainda bem que é mas não vê, né Se sofremos sozinhos É, rapaziada Saindo de São Paulo Aqui, ó 4h20 Fiz as duas coletas aqui Mais uma lá em Sorocaba Boca escura hoje, viu Tá lá pra tu, bicho Se o cara não tem o saco roxo Ele abandona na hora Acabou cá, a ideia escura, macho Cê tá doido Graças a Deus Papai do céu Vem abençoando, né E tudo correu dentro do planejado, né Mas foi o de ir puxando fila hoje, hein Cê tá doido Iniciando mais um dia de viagem Isso aí foi na quinta-feira à noite de casa Daí comecei a coleta na sexta-feira de manhã em Sorocaba De tarde coletei São Paulo Foi puxadinho o dia, hein Agora tamo aí na Fernão Dias Chegando aqui Acho que aqui é Perdões É isso mesmo Perdões Se Deus quiser Hoje já dormi lá Lá perto da divisa da Bahia em Minas Amanhã chega meio cedo No Kamaçari Só o ouro ao nascer do sol Que benção de Deus Bom demais acordar É, rapaziada E eu vou fazer o seguinte Provavelmente esse vídeo vai dar tempo de eu editar, né Porque eu vou chegar meio cedo amanhã lá em Kamaçari Então, esse vídeo eu vou deixar prontinho Quando chegar em casa eu já edito ele Pau Que paisagem bonita que nascer do sol lindo hoje, ó Meu Deus, é mais Bom demais, viu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí, rapaziada, vai vendo, ó, quem que tá aqui, ó, Jota, como é que é o nome? QRA, KJ, pô, os caras vieram, ó, já é 11 horas da noite, os caras vieram me acordar, e se eu falar de onde que eles vieram, e QRA? Christian. Christian, não tem apelido não? Ainda não. Então o povo tem a liberdade, dá pra dar um apelidão pra ele, ó, é a lataria, ó, é a lataria do jovem, dá pra lidar. Um abraço lá pra Caolantes lá, Raul lá, ó, um abraço pra Coupinha lá, ó, Coupinha, a galerinha lá. Ó lá, o Caio Gale tá ali, rapaz, nós tava conversando com eles aqui, e eles falaram, queria vir conhecer, conhecer, eu falei, cês são loucos da cabeça, rapaz? Os caras moram, quantos KM dá aí pra dentro? Dá 105. 105 KM? Deu 105. Ó lá do que que eles vieram aí, rapaz. É, uma motinha nova, né, assim, arrumadinha. Pegaram a motinha e bateram aqui, rapaz. Tem aí, com toda nossa mulher, né, mas tia agora. A molecada é doida, rapaz, acordaram nós, mas vamos lá tomar uma coca com os meninos agora. E aí, vamos ou não? Beleza? Vai da GoPro? Vai da GoProzinha? É, aí, é boa, hein. Parcelei em 36 vezes. Não. Dar 200 KM, eu tenho que tomar uma coca. Tomar uma coca ainda. Conta do Mitch, ó. Pensa. Aí, o Mitch tentando pegar o brinquedinho. Ô, baixão. Isso não pega, não? Vai gastar o dinheiro tudo aí, ó. Vai, mete o bicho. E agora? Viii, ah. Isso não pega, isso não pega, não. Agora é perigo pegar, mano. Tá chegando perto, tá bom? Tá no G20? Vamos ficar pra cá, eu acho. É pra lá. Acho que por aí, velho. Pegou, agora pegou. Viii, ah. Pá, cara. Vai, passa, velho. Bora. Ô, Bastião. Ô, aí, ó. Conseguiu, Bastião. Gastou 50 real. Você vai ser presente. Vocês que andaram 110 carinhos. Gastou 50 real pra pegar. Valeu, valeu. Gastou 50. Vindo uma moto do moleque, uma CG 160. Ó, quem dá grau é ele, ó. Você tá doido? A cara do mundiça. É, nós já temos a presença aí, ó. Foi seu amigo. Vem, ele pega as menininhas da cidade lá, porque dá grau. É, mas agora eu penso a moto chorando com a chuca, ó. É mesmo? Olha lá. É. Ó, tá aí com o carrão, ó. Os moleque vieram 105 AM de lá aqui, tá com a bunda quadrada ali já. E vão voltar ainda, viu? Vão, se Deus quiser, né, mano? Voltar. Mas, ó, rapaziada, satisfação mesmo que vocês virem aí, cara. E uma grande alegria. Ó. Nós vamos encerrar aqui que meus amigos precisam de dar um descanso. Nós temos que ir também embora. É, que os moleque tão longe de casa. Senta e poucos, KM, ó. É um cuidando do outro aqui. E já era. E eu, nossa amiga, tenho que descansar, que amanhã vai ter um dia de batalha pra ele. Show de bola. Um abraço aí pra vocês aí. Quem não for inscrito aí, escreve no meu canal lá, ó. KJ Oficial. Eu lá? Por favor. KJ. Sou novo, viu? Show de bola. Tem canal também, Cris? Não, é Cris, é só Ares, mas tem pouco movimento de vida. É, não, mas tá bacana, então. Queria mandar um abraço aí pro meu irmão, o Michael Henrique, que trabalhou lá na Contige. Só que saiu, tá na linha de Belo Horizonte lá, dos coletivos. Abraço aí, irmão. Isso aí. E chegamos lá, com toda a nossa humildade. Aí, show de bola. Então, rapaziada, hoje é domingão. Bom, ontem à noite, os meninos vieram ali da cidade vizinha. Acho que eu vou deixar em algum lugar ali o nome da cidade que eles vieram. Deu 105km, velho. Até falei pra eles, falei, eu vou tá dormindo, eu vou dormir. Aí, vocês batem na gabina, que eu levando lá e vai tomar uma coca ali. Piazada, gente boa, cara. Andou 110km. E depois eu até fiquei pensando aqui no caminhão. Porque, eu vou falar a verdade pra vocês, eu tava bem... Não desanimado de fazer vídeo, mas eu ando meio sem tempo, cara. Daí eu pensei assim, eu falei, ah, eu vou diminuir, fazer um vídeo lá, de vez em quando tá bom. Só que, cara, quando a gente vê esse tipo de coisa, mano. O cara anda 110km, 105km pra vir trocar uma ideia com a gente, conversar. Rapaz, eu fiquei pensando, a influência que a gente tem, às vezes, a gente pode tá fazendo algo positivo. Tá ajudando um cara que a gente nem conhece, de uma forma que a gente nem sabe. Às vezes, dando dicas, que nem ele falou. Pô, a dica que você falou lá, descendo a serra. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar ele aqui na descrição. Fiz descendo a serra, sem usar o freio. Dando umas dicas que a gente conhece através do tempo. E, rapaz, eu fiquei bobo de ver, cara. Os moleques, gente boa demais, uma cidadezinha pequena aí. Foi só ouro. Foi até bom conhecer eles. É bom pra gente também ver que o trabalho que a gente faz é reconhecido. Porque a gente nunca faz vídeo pensando no dinheiro. Eu mesmo não faço, cara. Se eu fosse fazer, numa viagem dessa, eu tinha que, sei lá, fazer uns 30 vídeos. E pra mim não é, cara. Pra mim falta tempo. Queria ter mais tempo pra me dedicar a vídeo. Mas, infelizmente, pra mim me falta tempo. E o tempo que eu tenho, às vezes, eu dedico pra outras coisas que eu acho interessante na minha vida. Mas é isso aí, rapaziada. Fiquei bem feliz mesmo que eles vieram. Nossa, fiquei faceiro mesmo. Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou finalizar o vídeo. Tô aqui no posto do Papa Legos. Pouco antes de chegar em Itaúbina. Depois eu começo um outro vídeo aí. Dou continuidade no outro pra não ficar muito longo esse. Vocês já viram ali o corre, como é que foi da semana passada. Da carga das bobinas. Vocês já viram o corre ali do carregamento lá em São Paulo. Um trecho da viagem até chegar aqui. Então acredito que já ficou um vídeo bem longuinho aí. Mas é isso aí, rapaziada. Beleza? Fique com Deus. Espero que vocês tenham gostado e duvido. Tudo bem. Tchau. 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 Tchau.